Planeta SPM está de volta e conversa com Tony Pezão, apresentador do canal Desimpedidos do YouTube. Se você quiser participar, envie sua pergunta para a página da agência de jornalismo da ESPM no Facebook. E a nossa equipe foi até a produtora do Desimpedidos para mostrar como é a rotina da equipe do canal para a realização dos programas. Ei, você sabe como funciona a rotina por trás das câmeras de um canal do YouTube? Hoje o Planeta SPM veio até a produtora do canal Desimpedidos para conferir como é feita a produção do maior canal de humor e futebol do mundo. Idealizado em 2013 por Cacá, André Barros, Felipe Andreoli e Rafael Groisten, hoje o canal conta com mais de 20 pessoas que elaboram programas diários sobre o universo do futebol. E trabalhar nos Desimpedidos é como se fosse trabalhar em qualquer emissora de TV ou de audiovisual, porque a produção é enorme, é todo dia você produzindo um vídeo, colocando no ar, lutando por qualidade, lutando por horário, prezando tudo isso para ter o maior número de views e audiência o mais rápido possível. Juntar tudo isso com o humor e com a seriedade do trabalho que é o maior desafio disso tudo. A rotina dentro da produtora é corrida. Entre pesquisas, gravações e edições, o time do Desimpedidos se empenha para produzir conteúdos divertidos e com qualidade. Tudo que você vai fazer você tem que estar à vontade para fazer, né? A partir do momento que você sai da sua zona de conforto, você perde um pouquinho do seu rendimento. Então, acho que para qualquer coisa que você for fazer na vida, não só no programa e tudo mais, você tem que estar à vontade de saber o que você está fazendo. E aí acho que a coisa flui e não tem erro assim. Bom, Tony, a gente sabe que o canal traz diversos conteúdos para diferentes públicos. E como é que é a etapa de produção dos vídeos até chegar ao telespectador? E o que você acredita ser hoje o maior diferencial do Desimpedidos? Então, por ser um canal de YouTube, a galera pensa que é muito jogado e etc. Que tem aquela coisa que o YouTube não tem produção. Mas é ao contrário. Tipo, no Desimpedidos a gente tem o diretor, que é o Maurício, tem produção, tem galera de estúdio. Então, funciona realmente como se fosse uma televisão. E o vídeo, se for ser gravado na sexta, já na segunda a gente está produzindo. Não, como é que vai ser a pauta? Como é que a gente vai fazer isso? Vai precisar de alguma coisa externa para a gravação, para pedir para a produção? Então, tem tudo isso. Geralmente a gente agenda o estúdio, dependendo do programa fala, qual é, para a questão de organização do estúdio do espaço. Já cada um tem um cenário diferente. Caso for algum programa especial que vai ter que comprar alguma coisa de fora. Às vezes o de português, expressão de bigode, de roupa de Portugal. Então, a gente pede para eles serem comprados isso. E a diferença maior que eu vejo dos Desimpedidos é porque a gente trata do jeito que a gente é. Tipo, do jeito que a gente fala fora da câmera, a gente fala na frente da câmera. Não, está gravando, calma, vamos fazer desse jeito. Não, não, a gente fala porcaria fora da câmera e quando vai para a frente da câmera, fala as mesmas porcarias que falam lá. Então, a galera se identifica muito disso, de ser o tipo de tipo, falar de futebol como é falado no barzinho. Então, a gente preza muito isso, falar do jeito que a gente acha que é. E a galera se identifica para caramba com isso. E a gente sabe que o conteúdo produzido por vocês acaba gerando muita influência, né? Seja nas redes sociais, nas lives, enfim. Qual que é realmente o desafio para vocês estarem mantendo a audiência de vocês? Então, a gente passa muito, tipo, o Canelo e o Bolivês, porque eles são os social mídias dos Desimpedidos e fazem memes, etc. Então, o maior trabalho para ter essa proximidade, principalmente em rede social, com a galera, é você saber dos memes no momento. Porque não adianta você estar fazendo a coisa do jogo de hoje e de um meme que é muito passado. Então, quando você faz uma coisa atual, de um meme atual, a galera pira e, tipo, vai querer compartilhar. Ai, pá, quando vai no programa, a gente coloca referência de alguma coisa que está por fora. Mesmo que o programa vá sair uma semana depois, a galera se identifica muito. Então, é sempre isso. Sempre pegando as coisas que estão sendo renovadas, tipo, o que está saindo de novo, o que a galera está rindo agora. E tentando colocar cada vez mais no programa. Então, tipo, a galera gosta disso e, tipo, vai juntando e não para de acompanhar. E como é que é a interação do público de vocês? Eles dão sugestões? Eles participam do programa? Como é que é? Então, eles participam muito, principalmente o Desinformados, que é um programa que, querendo ou não, é para responder a audiência, que no começo ele começou só respondendo perguntas. Hoje em dia, a gente faz mostrando os lances mais bizarros ou golaços, que é difícil de achar, da semana. E também a galera respondendo. Mas todo programa, tipo o Fred e o Mardez, a gente sempre fala, não, deixa aí no comentário um tema que você queria ver no Fred e o Mardez. A live das seis, ela é pautada quase toda no que a galera acha. Porque, enquanto a gente está fazendo a live, a gente vai lendo as perguntas da galera e vai respondendo na live isso. A live das set também, que eu te falei, que manda o meme. Então, sempre tem essa coisa de, tipo, botar a galera para o meio. O Bolívia Talk Show, a galera manda vídeo para fazer perguntas aos jogadores. Uns dois dias antes, ele manda, mas galera, manda aí pergunta que vocês queriam, um vídeo para ele. Então, a gente sempre tenta colocar a galera no meio desses vídeos para eles também se sentirem, tipo, parte disso. E desses programas, né, o Fred mais 10, o Bolívia Talk Show e o Desinformados, como você faz uma função diferente para cada um? Qual que é o diferencial em cada programa desse que você participa? Então, o diferencial, o principal, seria as pessoas que fazem. Como o Fred mais 10 é dirigido pelo Fred, é muito o jeito dele. Então, é muita gente, aquele jeito espontâneo, fazendo piada com tudo. Já o Bolívia Talk Show não, o programa mais sério que tem ele, o jogador. Então, não pode ter tanta brincadeira assim. Óbvio que ele tira onda para caramba, mas não é uma coisa tão quanto o Fred mais 10. E o Desinformados é, tipo, uma mistura disso. Porque, às vezes, apresenta eu e o Chico. Aí o Chico já sabe como é o jeito dele, né? O jeito Chico de viver e ser. Então, acaba que pega a característica dos apresentadores. Estão desinformados toda semana, vai ter um jeitinho de ser diferente. Eu não preciso nem falar do Olha Picada como é que é, porque é só ver o Crec e o Chico lá que você já sabe o que é que vai vir. E agora a gente tem uma pergunta do Facebook. A Heloisa Sabatini quer saber se você tem vontade de trabalhar em outras áreas ou em outros canais além do YouTube. Então, já me perguntaram isso. E perguntam, não, você está no Desimpedidos. Qual o próximo passo que tu quer pegar? Tipo, tu quer ir para onde? Tu está fazendo carreira no Desimpedidos. E, mano, eu entrei no Desimpedidos sem acreditar que entraram no Desimpedidos. Então, eu não tenho a mínima vontade de sair de lá. Para mim, se eu conseguir um espaço legal no canal, tipo, eu fico nele até ficar velhinho, de cabelo branco. Quando Santa Cruz estiver lá campeão brasileiro, campeão mundial, onde isso vai acontecer. Mas eu não tenho a mínima vontade de ser Desimpedidos. Para mim, tipo, onde eu estou é onde eu queria estar. E agora vamos para um rápido intervalo. Em instantes voltamos com Tony Pezão e com André Rosa, jornalista, professor e pesquisador em comunicação, falando sobre monetização do YouTube. Já voltamos.